Os focos foram encontrados principalmente em materiais recicláveis, tanques e baldes com água no levantamento realizado por agentes do setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Beltrão. Os dados apontaram um índice de infestação de 5,5%, bem acima do levantamento anterior, que foi de 2,4%. Ele é um índice considerado alto risco, o ideal é baixo de 0,9%, então com certeza ele preocupa. O levantamento é realizado a cada dois meses, portanto esse é o segundo já de 2023 aqui em Francisco Beltrão. Nessa etapa os agentes visitaram 1.560 domicílios e a região onde foram encontrados mais focos foi no conjunto habitacional Terra Nossa. Por lá o índice de infestação chegou a 32,5%. Lá já foram iniciados mutirões com remação de criadouros e educação em saúde e demonstrar mesmo para a população quais são os locais que mais tem acumulado água. Que lá a maior quantidade de focos, o que predominou foi lixo reciclável. Então a gente sabe que existe a coleta municipal e muitas vezes as pessoas acabam deixando espalhado nos terrenos, então a gente está focando nessa atividade. Segundo os dados epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde, de agosto até a última semana, Francisco Beltrão soma 16 casos positivos de dengue. Para o combate, o apoio da comunidade é indispensável. E por isso que a gente bate muito naquela tecla dos 10 minutos semanais. 10 minutos é o suficiente para estar realizando a vistoria em todo o seu terreno.